Bom, que a mariposa é atraída pela luz, você e eu todo mundo sabe. Mas por quê? Inclusive, tem a ver com a pergunta enviada pela Maite Pirajibi. Se a mariposa é atraída pela luz durante a noite, por que no dia ela não voa para o sol? Bom, na realidade, as mariposas têm um hábito de voar apenas à noite. Inclusive, pessoas que trabalham com isso dizem que é uma regra para você identificar uma borboleta e uma mariposa. Se você vê um bichinho voando de manhã, durante o dia, é uma borboleta. Se você vê esse bichinho voando durante a noite, é uma mariposa. Elas têm costumes de voar em horários diferentes. No caso das mariposas, como foi dito inclusive na pergunta, elas são atraídas e guiadas pela luz da lua. É através da luz da lua que guia onde ela vai caçar, no caso aí comer os seus alimentos. E aí ela consegue, através da luz da lua, voltar ao mesmo caminho para o seu habitat novamente. E nesse caso é aí que entram as luzes artificiais, que elas meio que atrapalham, confundem, digamos assim, as mariposas. E se sente atraída por aquela luz artificial e começa a seguir ela, a se desorientar. Até que ela começa a se atrair, atraia e encosta na luz e morre. É o triste fim da mariposa. E aí